Música Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Campinense Botafogo É a quinta rodada do Campeonato Paraibano 2021 É isso aí galera, é clássico por aqui no canal Rodrigo M18 E vamos com a equipe do Campinense que vem de vitória 4x3 contra o Pere Lima E é o quarto colocado com 7 pontos Encarando a equipe do Botafogo que é o líder da competição com 10 pontos Botafogo vem de vitória 2x1 contra o São Paulo Cristal É isso aí galera, Botafogo que tivemos muitos jogos aí pela Copa do Nordeste Também tivemos pela Copa do Brasil e o Campinense E tem jogos aqui no canal, ó, há anos, muito tempo aí Pela Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Paraibano e muito mais E é isso aí pessoal e o Campinense já saiu jogando e eu peço a todos por favor que deixe seu like aqui no vídeo Para ajudar na divulgação para que os vídeos do Campeonato Paraibano continue firme e forte aqui no canal Vem trabalhando a equipe do Campinense Cadu dividiu, brigou, tentou avançar, teve falta A arbitragem deu vantagem no lance Felipe Ramos tá com ela, achou o Patrick pela meia Pode ser um grande lance, olha a batida pro gol A bola desvia no meio do caminho e é escanteio Parte pra cima a equipe do Campinense Jogo promete Invalidade gigantesca Já tivemos mais um clássico aqui no canal do Campeonato Paraibano Esse ano tivemos um confronto entre Botafogo e 13 O jogo também rolou pela Copa do Nordeste Vem Marcelinho na cobrança, mandou lá dentro na medida, a cabeçada Chegou bem por ali na dividida Em arbitragem a ponta, apenas tiro de meta Sai jogando a equipe do Botafogo, William Machado Toca aqui na esquerda para Lucas Gabriel Conhecido como Tsunami Vem trabalhando, tapa na meia, pressiona a marcação Chega bem por aqui na cobertura, Silvio João Vitor, tentou o tapa na frente Acaba se enrolando nessa saída de bola Vem trabalhando a equipe do Botafogo Olha o perigo, não conseguiu o corte Vai pintar a batida Explode em cima da zaga Vamos ver esse lance Tentou o cruzamento Chega bem ali a cobertura do Campinense Mas o Botafogo pressiona Rogério Dominou, segurou, clareou, toca atrás Vem trabalhando o Botafogo Batida pro gol, salvo, goleirão Grande defesa É pressão do Belo que quer manter a liderança Quer manter aí a boa fase no Campeonato Paraibano Felipe Ramos Vem avançando aqui pela direita Toca pra Juan Vem procurando espaço A marcação do Botafogo dá em cima Patrick, sobrou pra Matheus Regis Olha o Cadu tentou clarear a marcação Belo lance a batida pro gol Segura Felipe Já estamos com 25 minutos De partida Por enquanto 0x0 É mais um clássico Mais um jogaço Você acompanha por aqui Lembrando que nesse meio de semana Temos as semifinais do Campeonato Paulista Ou pras quartas de final Do Campeonato Paulista Também todos os jogos dos brasileiros Na Libertadores E na Copa Sul-Americana Olha essa descida A Rafinha tá com ela Dividiu Pressiona a equipe do Campinense Deu certo Cadu Pode ser um grande lance Deu um tapa Jogada dentro da área Pra fazer o primeiro Salva Felipe Pressão do Campinense Fica Felipe com a bola Grande chance da equipe do Campinense Por pouco no pinto Primeiro gol Olha a jogada lá pela direita O Elton Ele domina Segura Pressiona pra ali a marcação Lucas Simão Tentou a sequência Chega bem João Vitor Vem trabalhando a equipe Do Campinense Juan Tocou pra Cadu Não conseguiu trabalhar essa bola Campinense continua com ela Vem trabalhando Tocou Segurou É só avançar Tentou o tapa por ali Pressiona em cima a marcação Dividiu Lucas Simão Protegeu Segurou Tocou Pra Marcos Aurélio Olha o perigo Tenta a sequência Dividiu Brigou Rasgando por ali E a arbitragem para o lance E marca falta E cartão amarelo Cartão amarelo ali Para o camisa 10 do Botafogo É clássico pegado É clássico disputado Por enquanto Nada de gols Felipe Ramos Tentou o tapa na frente Não conseguiu A sequência Mas a arbitragem Ainda dá esse último lance Vem trabalhando o Campinense Tocou na meia Bela abertura Jogada de linha de fundo É só caprichar no cruzamento Para fazer o primeiro Tocou na meia Tocou na meia Tocou na meia Sem chance de defesa É o Campinense abrindo o placar Fazendo o primeiro Tem a ótima troca de passes Fio a passagem Jogada de linha de fundo Cruzamento na medida Tem aquela cabeçada firme e forte O goleirão vai Apenas para sair bonitinho na foto O Campinense faz o primeiro por aqui E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Final de primeiro tempo Por enquanto Campinense 1 Botafogo 0 E é isso aí pessoal E o Botafogo já saiu jogando Vamos lá Saindo o tempo Bola rolando O Belo vai partir para cima Em busca do resultado É clássico Vale muito para os dois times O Elton Felipe Tocou para o Lucas Simão Dividiu Brigou Tentou a sequência Melhor para a zaga do Campinense Olha o lançamento Sobrou fácil Rogério O Elton Tem a movimentação Os companheiros Vem trabalhando Meio Botafogo Sobrou Marcos Aurélio Bateu de longe Segura Danilo Nóbrega Firme o goleirão No Campinense Ele estoura lá para frente Buscando um Cadu Dividiu ali com Milha Machado Marcelinho Fica com a sobra Toca para Patrick Pressiona em cima A marcação Tenta antecipar por aqui A equipe do Botafogo O Campinense Vem trabalhando Juan Avançou bem pela direita Vez um dois com Cadu Recebeu Tentou o cruzamento A bola desvia No meio do caminho E é escanteio Escanteio lá pela direita Vem Rogério Na cobrança Ele dominou Cruzou lá dentro Consegue interceptar bem Para ali a marcação Do Botafogo Que tenta sair jogando O tapa na meia Chega por aqui Na dividida Está valendo isso tudo O Campinense Vem trabalhando Em busca do segundo Fez um dois Na medida Belo lance Felipe saiu Salvo O goleirão Grande Interfeição Felipe saiu ali Na dividida Melhor para a equipe Do Botafogo Marcos Vinícius Toca para Lucas Vem avançando bem A equipe do Belo O Elton Limpou a marcação Vai fazer jogada De linha de fundo Avançou bem Tem opção pela meia Quem sabe para fazer o primeiro Mas o passe Não foi no capricho Era caprichar no passe E pintar a finalização E olha a resposta Do Campinense Matheus Regis Dividiu Sobrou Marcelinho Está com ela Belo tapa Pacadu Essa bola sobra para Juan Ele tenta avançar Clareou Segurou Dividiu Melhor para a equipe Do Botafogo Felipe faz a ligação direta Pressiona a marcação Da equipe do Botafogo Campinense vai Se segurando Nesse 1x0 Cristiano Sobe lá em cima Tenta ganhar Vai pintar Dividida por aqui Tenta o corte Melhor para a equipe Do Campinense O Botafogo É só pressão Mas quem avança É o Campinense Regis Avançou pela esquerda Segurou Protegeu Limpo a marcação Do primeiro Tentou limpar A marcação Do segundo Teve a dividida Falta Falta Marcada Falta Para a equipe Do Campinense Vai pintar Cruzamento Dentro na área 82 minutos De partida Patrick Mandou lá Dentro Consegue fazer O corte Ali A zaga Do Botafogo O Campinense Vem avançando Segurou Dividiu Teve mais uma falta Ali na sequência Está valendo Isso tudo Agora é a resposta Do Botafogo Que vem atrás Do empate É 3 contra 2 Tentou tapa Na meia Mas acabou Errando o passe Erro Erro o passe Seria ali um grande Contra-ataque Para a equipe Do Botafogo Vem trabalhando Felipe Ramos Toca para Luiz Henrique Jogada pela direita Segurou Dividiu Brigou Teve falta Tem pressa A equipe do Botafogo Não quer saber De perder tempo Vem avançando Pode ser a última bola Quem sabe agora Tocou na direita Lindo lance É só caprichar No cruzamento E a bola saiu Pela linha de fundo E a arbitrage Aponta Final É isso aí galera Final De partida Campinense 1 Botafogo 0 É Grande vitória Do Campinense No clássico Chega a 10 pontos Encosta na equipe Do Botafogo Que era líder Da competição Teremos outros jogos Aí Da quinta rodada Do campeonato paraibano Teremos o confronto Entre Souza e 13 Pere Lima Encara A equipe do Atlético E também O São Paulo Cristal Joga contra O Nacional de Patos Beleza Então é isso pessoal Forte abraço Fique ligado por aqui Teremos Mais Alguns jogos Aí Desta primeira fase Do campeonato paraibano Além disso Tem final do Carioca Final do campeonato gaúcho Final do campeonato mineiro As quartas E semifinais Do campeonato paulista Fechou Tamo junto Até mais Forte abraço A cada um de vocês Canal Rodrigo M18 Aqui O melhor time É o seu Tchau 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 Tchau